um crítico russo, um crítico de arte russo, chamado Pavel Muratov, que, eu acho, tem uma grande contribuição para os estudos do Renascimento Italiano, especialmente da pintura do Sandro Botticelli, famosíssimo, pelo menos, pela Primavera e pelo Nascimento de Vênus. E sua contribuição é muito original, porque, digamos assim, para mim, ele quase antecipa certo método, certo critério estético, historiográfico do Abibarburg. Em primeiro lugar, assim, rapidamente, Muratov foi uma figura poliédrica dos estudos de, não só de história da arte russa, mas também de, assim, literatura de viagem. E, de verdade, não existe casa na Rússia que não tenha um livro dele de história da arte. Esse livro se chama Imagens da Itália, são três volumes imensos, e é um livro de gênero híbrido, onde ele consegue misturar tanto a literatura de viagem, mas, especialmente, uma finíssima leitura crítica da arte. Ele tem um grande amor para a arte italiana, da Idade Média, mas também as ruínas de Roma. Ele faz uma viagem que passa pelas grandes cidades, no começo faz Veneza, Florença, Roma, e chega até o Sul. Mas eu quero me concentrar um pouco sobre essa, provavelmente por primeira vez, pelo menos pelo que eu conheço, a visão de um renascimento trágico. As perguntas que movem ele como historiador da arte poderiam ser um pouco ingênuas, diria. Qual é o espírito do renascimento? Qual é a imagem da época? E como a época se reflete nos destinos dos artistas e nos monumentos da história da arte? Se a gente fizer uma pequena comparação entre o Abibarburg e o Muratov, a gente vai ver como Muratov bebe, digamos assim, e sustenta certa leitura barburgiana. Warburg, por exemplo, disse, escreveu, que Botticelli, em cito, encarou as visões de seu tempo sobre a antiguidade, opondo uma resistência, ou então se submetendo à força que imperava. O que é interessante nisso é que Muratov também insiste nessa comparação historiográfica, mas está à procura de um sentido teológico. Qual seria esse sentido teleológico? Ou seja, por que Botticelli e todo o grupo do Renascimento italiano está repropondo um modelo clássico utópico e qual é o resultado num contexto totalmente alheio, deslocado em questões temporais e espaciais? A ideia que a crítica, por muito tempo, até nos manuais de história da arte, se dá do Renascimento, porque o Renascimento é um lugar, um espaço de grande beleza, obviamente, de um momento em que se idealizou a beleza como instrumento divino, mas a leitura que Muratov dá de Botticelli, e justamente considerando Botticelli como um seguidor da doutrina neoplatônica teorizada especialmente por Marcílio Piscino, é que a pintura de Botticelli está embebida de um certo caráter melancólico, um certo caráter contemplativo, eu diria. E a gente sabe que, no Renascimento, a arte tentou se distanciar da influência do sistema medieval, de uma arte didática em termos religiosos. Porém, a arte do Renascimento, e pelo menos assim como os neoplatônicos tentavam demonstrar na filosofia dele, no sistema filosófico dele, era que a arte era necessária para um processo de purificação, de forma que do mundo da matéria, da terra, podia se ascender pelo impulso dado do pintor à arte ao universo superior do espírito. O problema, não é problema, eu digo isso entre aspas, é que, no lugar dos elementos tradicionais, iconográficos, religiosos da Idade Média, começaram a se substituir e reabilitar as figuras mitológicas. E é interessante esse assunto, né? O mundo profano se substitui ao mundo sagrado. Botticelli, perdão, Muratov, não acredita totalmente nesse assunto. Ele nota, obviamente, que a Vênus e, não sei, Marte, Hércules, são tratados como temas novos. Mas, para Muratov, Sandro Botticelli vive plenamente o drama existencial do homem neoplatônico. Isto é, a consciência de que, por causa dos limites individuais e comuns a todo homem, nunca será possível alcançar uma condição de perfeição ao longo da vida de forma definitiva. Talvez na arte, mas esse é o problema da utopia da arte renascentista. E os temas mais recorrentes nas pinturas de Botticelli mostram a dicotomia que parece não estar totalmente resolvida. Por um lado, a tradição religiosa medieval, e a retomada da mitologia clássica, como dizia, e também do paganismo, e, por outro lado, essa leitura que Muratov dá de um Botticelli melancólico e, ao mesmo tempo, temeroso. Mas, de onde vem essa leitura que faz Muratov tão original, do Renascimento, de onde assim, não só como propulsão de beleza ideal, enfim. E ele diz assim, que Botticelli, no último estado da vida dele, nos últimos anos, começou a revelar alguns sinais profundos de uma crise interior. Isso porque houve a morte de Lourenço, o Magnífico, que foi o grande mecenas de toda essa época, a morte de Atrantez, em 1492, e, ao mesmo tempo, a aparição no cenário florentino, político-religioso, de um pregador, que era Gerola Monsalvonarola, que pregava um profundo repensar da cultura anterior, condenando, justamente, aqueles temas mitológicos, temas pagãos, que tinham marcado a época do Renascimento. E Botticelli ficou influenciado por esse novo clima. O dilema do contraste entre o mundo da cultura humanística, com os seus componentes pagãos e corteses, de um certo, sim, Botticelliano, digamos assim, e, por outro lado, esse rigor assético, reformador, perigoso também, que foi promulgado pelo Sabonarola, foi um dos elementos historiográficos em que o crítico russo, Muratov, prestou mais atenção em sua pesquisa artístico-cultural sobre a Itália do Renascimento. Tenho que dizer que Muratov, como já disse no começo, não seria um historiador da arte no sentido filológico que damos hoje a este termo. O livro dele foi publicado entre 1910, a ideia dele era tentar misturar a história da arte com uma proposta de guia turística, quase. Mas ele se inspirou em grandes historiadores da arte, como Venturi, o Belfin, o Burkhardt, e, especialmente, Bernard Berenson, que foi também um amigo dele, com quem ele dialogava. Então, assim, eu acho que não pode ser reduzido a um mero reprodutor de sensações estéticas de viagens. De toda forma, o que interessa o crítico russo é ver as mudanças trágicas no final da era do 400. Muratov diz que, no fundo, o Renascimento italiano, que tanto a gente admira quando vai para a Florença, especialmente em Siena e tal, onde tudo parece uma eterna juventude, no fundo, no fundo, nasce trágico. Pois ele sublinha que as facetas temporais e do espírito daquela época são destinadas a perpetuar-se na ideia de carpe diem, ou seja, o que Lourenço Magnífico dizia na poesia que do amanhã não há nenhuma certeza. E, a diferença, porém, de Bernard Berenson, Muratov não considera a solução de problemas puramente pictóricos como a conquista principal do Renascimento e do Botticelli. O Muratov intui que, com o Renascimento, as aspirações eternas do espírito humano encontram uma brusca reviravolta. Se, por um lado, os pintores florentinos do século XV projetam nas telas a imagem de uma vida pacífica e virtuosa, toda em harmonia com o universo, por outro lado, o contexto humanístico e filosófico do Quatrocento revela essa crise de valores, especialmente no colapso da fé antropológica medieval que aceitava a morte como uma etapa inevitável e também positiva da existência. Um homem do Renascimento, um pintor do Renascimento, a morte era a última palavra sobre a vida, era o contrário do que os medievalistas pensavam. E a diferença também do juízo de Berenson, que considerava a religiosidade de certa época do Renascimento, que não foi toda completamente, como dizer, homogênea, inercial, como a pintura religiosa em Siena, Murato sabia reconhecer que essa pintura religiosa, que se manteve firme em certas regiões da Toscana, era importante para poder ver como esse tipo de passagem de um mundo anterior, um mundo medieval, para a época do Renascimento, foi gradual e foi também bastante dramática. Agora, tem uma coisa que eu quero ler. Murato lia muito os historiadores de arte inglês, como Walter Peter, por exemplo, Vernon Lee. E tem uma citação do Walter Peter que o Murato não consegue acertar, porque ele fala da tela do Nascimento de Vênus, o Walter Peter, o inglês, e diz assim, Assim, os homens continuam lutando, mas a deusa, Vênus, está acordada diante deles, e parece que a melancolia em seu rosto se deve ao pensamento do iminente longo dia do amor. Então, Murato diz assim, e para mim ele faz como, cumpre um passo novo em relação ao Walter Peter, e ele diz, escreve no ensaio sobre Botticelli, o pensamento aniquilara o mito, mas o mito desfeito se tornará fonte renovada de inspiração artística. E sobre essa questão do mito eu quero um pouco terminar, porque para mim esse conceito do mito desfeito e Murato aperfeiçoa as investigações dos antigos historiadores da arte sobre o Renascimento. Por quê? Não apenas o mito estaria desfeito pelo pensamento em Botticelli, mas também se trata de uma proposta estética que chega sob forma de nostalgia de um tempo perdido. O mito não é outra coisa, senão um fragmento, ruína. E a leitura de Murato deixa entender que o Renascimento é uma gigantesca narrativa de mitos, ou seja, uma ficção que pode ser recriada não apenas na literatura artística, mas também na possibilidade narrativa que é deixada à disposição dos observadores, de nós que olhamos os museus e os espaços urbanos da Europa e do mundo. E é nessa perspectiva, então, que Murato, apesar de não poder concordar com certa leitura filológica, comparativista de Aby Barburg, antecipa a noção barburgiana sobre o que a história da arte não é uma disciplina que resgata apenas o passado, mas é um fenômeno que desvela uma temporalidade superpartista, uma temporalidade que perpassa o tempo e é capaz de recriar mitos, como se ela mesma, a história da arte, fosse um mito revelador de uma sacralidade oculta que se transforma ao longo do século. Então, não é uma disciplina morta, exangue, como uma repetição de histórias em si. E eu acho, para finalizar, que o desconhecimento profundo de uma figura poliédrica como aquela do Pavel Muratov se deve, talvez, ao fato de ausências de obras traduzidas. No Brasil, por exemplo, tem só essa tradução que eu fiz. Mas é muito difícil achar também em outras línguas, ter algo em inglês, algo em francês, mas não muito mais. Sob o prisma de um humanismo trágico, Muratov cria os alicerces para uma leitura moderna provocadora e menos condescendente com a ideia idealizadora do Renascimento. Sua iluminação intelectual não o impediu de continuar a perceber a arte italiana como o prolongamento de um grande sonho. Com certeza, motivo isso tardoromântico, que é justificável pelo momento histórico em que Muratov atuou, viveu e produziu. Muito obrigado, gente. Depois estou aberto a um debate se estão com vontade de perguntar. Bom dia, obrigado. Eu, peço desculpas, mas farei minha apresentação em espanhol. Muito obrigado, bom dia, vou compartilhar uma pantalla, espero que se possa. bom dia, meu apresentação se chama O humano distribuído, artes electrónicas desde México. E o que quero é fazer uma breve exposição sobre o que considero uma história ou uma genealogia do antihumanismo nas artes eletrônicas e também o que poderíamos chamar uma genealogia do poshumanismo. Esta investigação que apresento forma parte, ou mais bem, é continuação de um trabalho que fiz e que foi recentemente publicado, chamado Máquinas para descomponer a mirada, e cujo título busca também ser uma crítica aos projetos do modernismo e do humanismo que ainda encontramos nos anos 80 na História do Arte em México. Nesse livro, uma das premissas que eu plantei e que desenvolvei foi o que eu chamo de descomposição da mirada modernista, a descomposição de um tipo de mirada centrada no estilo, em uma historiografia do arte feita desde a estética do estilo, e que vários artistas que começaram a trabalhar com máquinas, com computadoras, em este caso com fotocopiadoras, nos anos 80, 90, começaram a desmantelar. Por isso é que eu falo de uma descomposição da mirada, de esta mirada construída desde a pintura, de esta mirada construída desde as artes plásticas, nas escolas, de o que em México se chama Instituto Nacional de Bellas Artes, uma instituição enfocada na formação de artistas de corte humanista e modernista do arte. Ali também señalava eu, em esse livro, que a partir do uso de tecnologias, os artistas começaram a buscar outras formas de representação que se saíram dos esquemas tradicionais da pintura, por exemplo, do muralismo, da pintura nacionalista, da pintura de corte, digamos, modernista. E aí começamos a encontrar uma série de propostas artísticas muito do estilo do que depois chamaremos arte eletrônico ou arte digital. Por exemplo, neste projeto, um projeto realizado por um investigador no qual construiu uma máquina para dibujar, buscando um pouco fazer uma simbiosidade entre a máquina e a mirada. com o afãn um pouco, precisamente, de romper esta preponderância que plantea o humanismo ilustrado do objeto sobre o lienzo. A partir de esta máquina, que consistia praticamente em um dispositivo que ia registrando o movimento da retina dos olhos, e, a partir de isso, ia pintando sobre uma plataforma, sobre o papel. Como um exercício de simbiosidade, de possíveis cyborgs, a finales dos anos 80, encontramos esta proposta que buscava, de alguma maneira, romper com essa mirada modernista. Agora quero falar, em esta ocasião, de outro caminho para fazer uma crítica, precisamente, aos projetos do humanismo, que ainda encontramos no México, na pintura, nos anos 90, e que considero o arte eletrônico, e depois digital, colocou em caque ou colapso. E vou falar agora, nesta conversa, de o que chamaré uma descomposição do humanismo, de uma prática artística, uma genealogia, melhor dito, de uma prática artística, que, paulatinamente, foi desmontando, ou, por menos, fisurando, ponendo em caque vários dos pressupostos do humanismo moderno no arte. Por exemplo, recordemos que as coordenadas do humanismo moderno ilustrado se sustentam em uma noção do corpo orgânico, atlético, anatômico, proveniente, como señalaram alguns teóricos, Peter Sloterdijk, por exemplo, de uma domesticação do animal humano a partir do livro e da toda a cultura humanista ilustrada. Nesse sentido, encontramos como um antecedente das artes eletrônicas e, sobretudo, um antecedente da figura do cyborg nas artes eletrônicas em México e, depois, da figura do poshumanismo, encontramos um antecedente da construção da relação entre o humano e da máquina já no performance, no artes a acção realizado em México nos anos 90, com projetos como este, de uma performance chamada Rocio Bolívar, que não somente estava interessada em isso que Hal Foster chamou o retorno do real, mas que, também, se interessava por uma vulnerabilidade desse corpo anatômico, desse corpo atlético da modernidade. E, para isso, acudia a prótesis, artefatos culturales, tecnológicos, que lhe ajudaram como a poner em crise a noção atlética do corpo. O mesmo encontramos em artistas, por exemplo, como Maris Bustamante, uma artista muito importante no performance em México dos anos 70, perteneciente aos movimentos chamados Os Grupos, que, neste exercício, digamos, que se chama Jotarsan, faz uma crítica interessante mediante o uso de prótesis ao tema do gênero, ao tema do machismo, ao tema do homem, à preponderância do homem como o centro do corpo atlético. Isto é bem interessante porque o vamos a ver replicado mais adelante nas prácticas de arte digital em México que trabalham com a figura do Saibon ou com a figura do Avatar. Também, outra figura interessante na história, na genealogia do poshumanismo nas artes electrónicas em México é uma série de performance onde os artistas utilizavam tecnologias para vulnerar o corpo mediante a realidade virtual ou, como neste caso, de uma maneira muito sencilla, mediante o uso de um proyector sobre um maniquí dando-lhe voz para que apresentara uma exposição em uma galeria nos anos 90. Se trata de um coletivo chamado Grupo 19 Concreto que desde muito tempranamente nos anos 90 começou a fazer uso de tecnologias electrónicas e internet para projetos artísticos. Neste caso, se tratava de um maniquí que falava de uma projeção fazendo um jogo com a realidade virtual, mas também com a realidade aumentada, mas também colocando em juízo os projetos modernizadores da tecnologia e os projetos de uma modernidade própria das sociedades occidentais. Estes projetos que um curador mexicano chamado Cuauhtémoc Medina chamou de modernização para dar conta de artistas que o que fazem é uma ironia dos fracasos da modernidade e dos fracasos das tecnologizaciones nas sociedades como México. ao igual que 19 concreto encontramos projetos muito mais complexos como este projeto de um artista mexicano chamado Fernando Llanos que poderia dizer que é uma sorte de descomposição de o humano de essa idea de o humano modernista de essa idea de o humano atlético na cultura humanista ilustrada e ademais mediante uma série de elementos proteicos mediante uma série de jogos com tecnologias de reuso com tecnologias de apropiación o artista plantea uma crise ou uma crítica à a noção de o humano como este sujeto que controla a percepção como este sujeto que produce o conhecimento é dizer o que faz um pouco Fernando Llanos com este projeto de VideoMan é um señalamento de como a percepção e o conhecimento não é uma questão puramente humana mas que tem que ver com nossas relações com as máquinas como o han planteado teóricos como Andy Clark ou ao falar da mente extendida se trataria de um projeto que busca por uma parte jogar com a idea do cyborg por outra parte um tinte ou um gesto com a figura do superhéroe a mexicana mas que também pone crisis ou critica a noção de o humano de esta modernidade que em México nunca acabou de chegar e depois temos já projetos realizados por exemplo com realidade virtual como este projeto de Tania Edo onde mediante o uso de tecnologias digitales mediante o uso da realidade virtual se plantea uma crítica também ao tema do gênero ao tema da dicotomia entre homem e mulher e utilizando neste caso a realidade virtual a artista faz um planteamento interessante acerca do que rossi teóricas do pós-humanismo crítico chamada o devenir máquina o devenir máquina en que se resquebraja a distinción entre os humanos e os circuitos tecnológicos induciendo relaciones mediadas tecnológicamente e entendendo como fundamentales para a construcción do subjeto o uso de tecnologias para construção ou produção de subjetividade e não somente como exercícios proteicos ou como exercícios de extensão do corpo humano moderno estamos entrando aqui a uma era onde no caso das artes em México a ideia do corpo humano do objeto moderno autosuficiente que utiliza a prótesis para extenderse está colapsada e é sustituída por esta noción do o subjeto como uma simbiosis entre a máquina e o organismo e isto podría todo isto que vengo platicando o señalo porque nos ajuda a entender a varios de os actuales proyectos de las artes electrónicas e digitales en México proyectos en los cuales se abandonado el centralismo o la preponderancia del sujeto autoral de la obra e se han realizado proyectos como en el caso de Gilberto Esparza un artista muy importante recientemente premiado en Arce Electrónica que al igual que Leslie García realizan proyectos en donde los seres vivos intervienen en la producción de significado o en la producción del valor artístico de los objetos aquí encontramos un tipo de proyectos en donde se está abandonando prácticamente la noción o algunos de los presupuestos del humanismo moderno que encontrábamos en las artes visuales en México todavía a finales de los años 80 creo que para entender este tipo de prácticas de arte contemporáneo en México tipificadas como artes electrónicas o artes digitales o artes ciencia y tecnología es importante entender que su genealogía no deriva de los laboratorios como en el caso de instituciones europeas o norteamericanas no deriva de instituciones universitarias sino de toda una genealogía que tiene que ver con el performance que tiene que ver con la descomposición de una serie de elementos que caracterizaban a las artes visuales finiseculares del siglo 20 estos artistas que hoy encontramos posicionados en el mundo contemporáneo de las artes digitales de alguna manera deben a esta genealogía de o esta trayectoria o esta historia del arte marcada por el intento de varios artistas de salirse de los cánones de las artes plásticas de la pintura que en el caso de México por ejemplo ha sido muy difícil porque México hasta los años 80 era una era una digamos un país de pintores de grabadores de dibujantes de escultores y es ya con esto cierro mi participación es gracias a el performance al arte de acción que podemos encontrar o podemos incluso explicar el significado que estas piezas de bioarte o estas piezas que yo llamaría de un poshumanismo en el caso de México solamente a partir de esa genealogía se pueden explicar con esto terminaría voy a dejar de compartir la pantalla muchas gracias gracias y Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto